Atenção, 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 nós vamos cantar todo mundo junto, todo mundo junto, mesmo coral, mesmo coral, mesmo coral, mesmo coral, um pedaço, ó Não há Deus como Jeová 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 Vem e vem da todação Vá no fogo é tudo e vai A gente é uma momi Eu adianto lá, eu gosto mais do céu, sempre quis saber a sua... Achei! Jesus! 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 O que é que é isso? Só que é isso, só que é isso!